Fala turma, tudo certinho? Graças a Deus, atualizou o aplicativo, atualizou os pagamentos e com ele também algumas atualizações de informações que muita gente não tinha visto antes, como por exemplo, o desligamento voluntário, o bloqueio ou cancelamento do seu benefício que está mostrando e também a convocação. Então, o que eu devo fazer? A gente vai explicar tudo agora nessa rapidinha, então peço a todos que parem o que você está fazendo para nos acompanhar aqui nesse momento e em seguida, se você ainda continuar com dúvida, deixe nos comentários abaixo que assim que possível a gente vai estar respondendo todos vocês, tá? Então, foi as perguntas mais frequentes após a atualização que a gente trouxe para vocês. Muita gente falou, Silvas, uma dessas informações que eu falei com vocês aqui, será que só está acontecendo porque isso é um erro? Porque o auxílio Brasil não existe mais e agora a Bolsa Família está mostrando dentro do aplicativo? Bom, em princípio, eu quero explicar para vocês que o aplicativo, como eu falei, não excluam, não tirem o aplicativo, não descartem o aplicativo Auxílio Brasil porque o que vai acontecer é um novo aplicativo do Bolsa Família, ele vai existir, surgir, mas isso aí é um espelho, o que vai mudar apenas é o nome, tá? Claro e óbvio que pode mandar baixar o novo aplicativo Bolsa Família, mas o Bolsa Família Auxílio Brasil é o mesmo NIS, vai ser as mesmas parcelas, os valores, então o que vai mudar apenas é o nome, mas contudo o que está escrito aí a gente vai saber agora se é verdade. Bom, por exemplo, aqui como o nosso inscrito aqui, Richard falou, tá? Apareceu para mim desligamento voluntário e não tinha. Bom, depois de uma atualização de sistema, com a atualização de pagamentos, quando eles fazem essa mudança, então apresenta para uma maioria de pessoas, vai ser apresentado essa mensagem de desligamento voluntário. Aí fica a seu critério você fazer o cancelamento do seu cadastro único, lembrando que se você excluir o cadastro único, você automaticamente é suspenso, porque uma das regras para se manter no benefício Bolsa Família é estar com o cadastro atualizado e ativo, tá? Então você desativando, logicamente você vai perder o benefício e tem que refazer novamente indo até o CRAS, tá bem? E corre o risco de não conseguir fazer no CRAS, porque alguns CRAS eles não estão atendendo para esse chamado, e sim para um outro chamado, é o que eu vou explicar agora para vocês a convocação. Algumas pessoas informou que apresentou também a mensagem de convocação unipessoal, familiar, então significa que só será para unipessoal? Se apareceu a mensagem de convocação, isso não é um erro, tá? E isso realmente está acontecendo. Óbvio que se você mora mais de uma ou duas pessoas e apresentou a mensagem unipessoal, ainda assim também precisa ir, porque a gente viu a fala do ministro, do desenvolvimento na live que a gente fez, e a gente vai soltar um outro vídeo aqui explicando que os unipessoais também entram em caráter familiar, tá? Então, fica aqui com a gente que o próximo vídeo a gente vai estar explicando todo o passo a passo, o que o ministro falou, o que muita gente falou, ah, mas ele está falando familiar, mas o unipessoal agora para o governo é familiar também, então você precisa ir ao CRAS. Mas eu aconselho a todos, antes de ir, como um dia útil, no próximo dia útil, você ir ao CRAS, para não passar por todo aquele transtorno, muita gente, e sobrecarregar os postos no CRAS, você precisa fazer algumas análises antes, que a gente vai trazer logo em seguida, antes de se dirigir. Mas é preciso sim, ir ao CRAS, caso permaneça e fique fixo essa mensagem de convocação, tá? Então não é porque é familiar, ah, eu não vou porque eu sou sozinho, não, tem que ir, tá? Apareceu a mensagem, convocação, precisa ir o quanto antes. Caso você não queira ir, você pode ter o seu benefício bloqueado nos próximos dias. Contudo, se o benefício estiver liberado, você pode receber e em seguida ir lá, tá bem? Então, outra também, é com respeito a bloqueios e cancelamentos. Apresentou a mensagem de bloqueio e cancelamento, será que é um erro? Bom, pode ser um erro, tá? Eu vou explicar para vocês também sobre o novo aplicativo. Pode ser um erro. Contudo, para a gente saber se é um erro, a gente vai ter que seguir alguns passos, tá? Apresentou isso para várias pessoas, e após desinstalar, instalar o aplicativo novamente, volta ao normal. Após também um ou dois dias, some e volta ao normal, ou está bloqueado, dizendo que seu benefício está bloqueado, e não mostra as parcelas, mas lá tem a opção que você pode olhar e em seguida pode ter uma atualização. Então, isso também precisa ter uma atenção. E o que é que você vai fazer para ter a certeza se teve ou não teve o seu cancelamento ou bloqueio do benefício? Você vai ter que entrar pelo Telegram, tá? Baixa o aplicativo Telegram, coloca o número do seu celular, como se fosse um WhatsApp, e lá dentro, coloca ouvidoria, ouvidoria MDS, Ministério do Desenvolvimento Social. Só coloca a sua sigla MDS, faz o passo a passo que eles vão pedir. Ou então, você vai entrar em contato com o 121. Isso vai valer para todo mundo. Quem puder dar uma olhadinha nos seus dados, é muito importante. Mas eles, que estão com bloqueio, cancelamento, precisa ter uma atenção redobrada, tá? Então, olha só, você vai ligar para o 121, digita a opção 1, depois a opção 1 novamente, depois a opção 0, e depois a opção 4, e fala com o atendente. Cuidado que o atendimento eletrônico, o robô, ele dá para a gente se basear? Mas tem que ter atenção, porque em alguns casos, eles dão informações falsas, que está errado, está bugado e acaba dando, e trazendo informações equivocadas e erradas. E no aplicativo, não apareceu minhas parcelas. Gente, isso também está acontecendo com todo mundo, não é só com você. Todo mundo não. Uma maioria de pessoas, tá? Uma grande parte. Então, nesse momento, possa ser que nos próximos dias, porque já teve antecipação. Essa antecipação pode ter sido um erro, uma antecipação que o governo acabou fazendo com respeito à atualização de pagamentos, porque o pagamento já foi lançado para a Caixa Econômica Federal e a Caixa Econômica Federal já liberou isso dentro dos aplicativos. Então, pode ser um erro, tá? Então, a gente tem que observar nos próximos dias, o importante é que está escrito liberado e a data. Pronto. Olhou a data, olhou o número do seu NIS, bateu certo, então fica despreocupado. Mas a gente tem que acompanhar nos próximos dias e ficar ligado aqui no canal. Porque assim que sair, o aplicativo, o novo aplicativo, possa ser que os dados e informações foram para lá, tá? Então, esse vídeo esclarecendo para retirar a sua dúvida e a preocupação de muita gente que olhou, viu tudo lá que está liberado, porém, não tem dinheiro. Será que eu preciso primeiro ir no Crasse para liberar o dinheiro? Não, não é isso, tá? O que está acontecendo. O que está acontecendo é questão de atualização mesmo, o sistema está fazendo algumas correções, vai ter momentos que você não vai conseguir fazer o seu acesso no aplicativo devido a um bug que está acontecendo e atualizações de implantação, sendo que eles estão correndo para corrigir e troca também de nome, né? Está trocando tudo, então vai ter todo esse transtorno agora, mas depois a gente acredita que vai passar. Então, fica tranquilo que isso tudo está devido à mudança, mas a convocação, sim, realmente, principalmente para unipessoais, foi o que o ministro falou, que iria fazer esse convite, não só unipessoais, a maioria é unipessoal, mas as pessoas também que têm filhos, também vai precisar ir caso apresente a mensagem e o desligamento voluntário. Isso é para todos, até quem não tem o benefício, Bolsa Família também, esse desligamento voluntário está aí, tá bem, gente? Então, eu espero aqui ter te ajudado, acompanhe aqui o nosso canal e fique por dentro de todas as novidades sobre o Bolsa Família e a gente vai trazer logo em seguida, caso venha ter mais novidade, mais dúvida, a gente vem aqui esclarecer para todos vocês, mas a princípio, não entre em desespero, não se preocupa, a gente tem também um vídeo que a gente vai soltar logo em seguida com o Wellington Dias, o ministro do desenvolvimento, explicando sobre a saída dos unipessoais, tá? Então, em disclusividade, a gente vai trazer para vocês. Eu espero aqui ter te ajudado, teve dúvida, deixe abaixo, me perdoe, falando aqui rápido, um forte abraço e até mais!